Canal Forró do Norte, com Andresson Cardoso. Canal Forró do Norte. 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 Na vascação de erro 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 Olha aqui O quica Estou Isso é sucesso E... Chegou E... 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 Não irá cair Quando estivés o talim Se sentir frio No coração Serei teu abrigo Tua ilusão Tua ilusão Até quando eu respirar E eu vou te amar E eu vou te amar Estou apaixonada Fico morrendo por ti Eu te quero assim Sem teu amor Na minha vida Minha vida Não sei como irei resistir Se sentir frio No coração Serei teu abrigo Tua ilusão Até quando eu respirar E eu vou te amar E eu vou te amar Canal Forró do Norte Com Andresson Cardoso